Vamos para Águas Lindas, gente, correria e um campinho de futebol em Águas Lindas de Goiás. Olha só isso, os jogadores foram surpreendidos por um redemoinho durante o jogo. Impressionada com essas imagens, foi na manhã de ontem. O registro foi feito pelo meu amigo Gustavo Macedo, que é da equipe da TV CMN de Águas Lindas. E ele estava ali, ele contou que estava preparando o drone, aquele negócio todo para fazer imagens do jogo. Quando de repente, meu amigo, a confusão, começou essa ventania, o pessoal chama de pé de vento. Quem estava por lá disse que foi tudo muito rápido, né? Foi uma correria. Porém, apesar do susto, ninguém se feriu, mas estão cuspindo de tijolo até agora, dizem, né? Por lá. Os redemoinhos, gente, eles podem acontecer a qualquer época do ano, mas são mais comuns no fim do inverno e na primavera, principalmente nas áreas muito quentes e muito secas do país. Foi um sustão. Eu que não queria estar lá com o cabelo, porque é um ano também, né, gente? Agora, para lavar depois. Agora, deixa eu falar para vocês. Eu ouvi relatos dos moradores lá, que eles estão pedindo já há algum tempo, pelo gramado ali, né, do campo. É um campo que é bastante utilizado. Tem ali esses jogos, o pessoal se reúne, a opção de lazer para quem mora em Águas Lindas. Então, alô, seu prefeito de Águas Lindas, eu acho que foi só um sinal aí, ó, mais um sinal, né, de que esses moradores, esses jogadores, essa população precisa, sim, de um gramado nesse campo aí, né? Em relação à natureza, não dá para fazer nada. Mas botar um gramadinho ali também não é muita coisa, né? Acho que dá para o senhor, não dá?